Nossa, quanta coisa. Eu chorei feito uma louca, viu? Pedi mil desculpas, jurei que nunca mais eu faço. Eu já vi esse filme, Diné. Eu sei, Estela, eu sempre acabo cometendo as mesmas loucuras, mas o que eu posso fazer? Teu marido vai acabar se cansando. Fala isso. Não é de brincadeira. Então não aguenta mais essa situação, não. Cai na real. Que isso, Estela, já até perdoou. E por quanto tempo ele vai continuar te perdoando, hein? Estão de cochicho, é? Que ideia, mamãe, cochichando nada. Eu não posso ouvir? Não só pode ouvir, como pode também ajudar. Olha a quantidade de verdura que a gente tem pra limpar, fruta, caqui. Diná, não disfarça não, Diná. Eu vi você chegar aqui afobada, puxou Estela pra cá, ficaram de cochicho. O Theo entrou com uma cara que só vendo e foi embora lá pra cima. Vocês brigaram? Não, nós não brigamos. Você não sabe quem foi que jantou aqui essa noite. Quem? Doutora Alberto. É, mas ele não demorou, não. Ele foi logo embora. Hoje tem macumba na casa dele. Tem o quê, mãe? Que macumba, mamãe? Alberto, você fala uma coisa dessas do Alberto. Alberto é um homem espiritualista, completamente diferente. Já vou. Boa noite. Boa noite, paz profunda. Boa noite, boa noite. Boa noite, sua senhora. Boa noite. Boa noite. Até pra semana. Boa noite. Boa noite. Paz profunda. Boa noite. Gostei muito do que o senhor falou essa noite, doutor Rogério. Que ótimo. Obrigado. A leitura do evangelho, então, parece que foi feita de encomenda pra mim. Ah, mas é sempre assim. A gente abre em qualquer página e encontra a resposta certa. Só que eu me senti assim tão... tão acanhado. Acanhado por quê? Não, porque o senhor... o senhor sempre recebe na sua casa pessoas tão ilustres, não é? Médicos, advogados. Não, peraí, um momentinho. Aqui só vem gente boa. Hoje, por acaso, havia dois médicos, havia um professor. Pois é, mas eu... O senhor é um homem. Honesto, trabalhador, é meu amigo. O senhor o quê? Não, muito obrigado. Senta aí, senhor. Tibério. Eu vou te chamar de Tibério. Não, pode chamar. Então, Tibério. Senta aí, senta aí. Até o que aconteceu, senhor. Obrigado. Porque um dia desse, Tibério, você aqui, me disse uma coisa que me deixou muito intrigado. Você disse que conhece uma pessoa que gosta de mim? Conhecei. Eu disse, mas o senhor sabe que eu já tô tão arrependido. Não, peraí. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma moça que eu gosto muito, sabe? E que eu gostaria que fosse muito feliz. É bonita? Ela é. É muito bonita. Bonita. Ela é uma boa moça, é aprendada, é boa mãe, trabalhadeira. Meu Deus do céu, todas essas virtudes ainda por cima gostam de mim? Gosto. Mas foi ela que disse isso pra você? Imagina, não. Foi eu que percebi, senhor. Ah. Mas quem é a moça? Ah, não. Pelo amor de Deus. Tibério, você começou, agora vai ter que terminar. Não, mas... Não, não, peraí. Fica aí. Fala. Quem é essa moça? Não, mas sabe o que que é? Eu acho que... Peraí. Ah. Por favor, fala. Vai falar ou não vai? Quem é essa moça? Se eu disser alguma coisa, se eu falar pra ela, ela vai brigar comigo. Não vai brigar. Ela já brigou uma vez. Não vai brigar mais. Não. Eu te garanto que não vou trair sua confiança. Fala. O senhor tá mesmo interessado, não? Mas, meu Deus, você me disse que é uma moça bonita, prendada, sua amiga, que gosta de mim, só se eu fosse muito burro, não queria saber, né? É, isso é verdade. Não vai falar, né? Então, peraí. É alguém que eu conheço? Eu conheço a moça. Eu conheço? Por sinal, eu... Eu fui apresentado ao senhor na casa dela. Não, mas a gente foi apresentado na casa. Na casa? Na história. É da história. Não. É ela mesmo. Não, peraí, Tibério. Não é possível. Você deve estar maluco. Não, não, não. Que ideia é essa? Eu não estou maluco. Eu conheço muito bem a Estela. É impossível, a Estela. Não, não é impossível. Nós trabalhamos juntos. Eu a conheço muito bem. Eu sei. Estela. Mas, olha, pelo amor de Deus, não vá dizer nada para ela. Pelo amor de Deus, não fale nada. Tibério, não vou dizer nada. Eu garanto. Eu garanto que eu não... Não diga. Não vou dizer. Não tá bem. Pode ficar tranquilo. Eu não vou trair sua confiança. Você... Tchau.